Salveiro, bora Juninho! Bora Edson! Salfoneiro! Bora pro salfoneiro! Vamos puxar pra voçada, hein, menino! Bora, rapaziada! Outra no Rio, vem! Pra Cirinho! Bora! Salfone no redondo, menino! O campeão, minha estrada não tem fim Oh, o mundão, a vida é mesmo assim Oh, o mundão, a vida é mesmo assim O campeão, minha estrada não tem fim Oh, o mundão, a vida é mesmo assim Oh, o mundão, a vida é mesmo assim Nesse mundo eu nasci, nesse mundo eu me criei A volta do mundo é, é professor de vocês Que mundão, que mundão, que mundão Que Deus fez Que mundão, que mundão Esse mundo eu me sou de vocês Que mundão, que mundão, que mundão Que Deus fez Que mundão, que mundão Esse mundo eu me sou de vocês Olha a para essa gridinha Olha a para essa gridinha Agradecer a pessoa, a churrascaria, a pedra da graca Valeu, menino Vamos, só, no Raid Nordeste Olha só quando ele vai, meu parceiro Rominho, ele vem Vou caminhando, minha estrada não tem fim Oh, mudão, a vida é mesmo assim Oh, mudão, a vida é mesmo assim Vou caminhando, minha estrada não tem fim Oh, mudão, a vida é mesmo assim Oh, mudão, a vida é mesmo assim Desse mundo eu nasci Nesse mundo eu me criei A volta do mundo é, é professor de vocês Que mudam, que mudam, que mudam De vocês, que mudam, que mudam Desi mundo é professor de vocês Desi mundo é professor de vocês Desi mundo é professor de vocês Oh, sonfoneiro é doido Jair do Norte, é o verbo, menino! Bora, vai, Zé Neymar, menino! Bora, Previo! JP, produção! Solta mais um aí, seu pandeiro, velho! Valeu! Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Deílto do bar. Valeu, Deílto! Meu parceiro Jair do acordeão, forra do bom. Meu parceiro Zé Quinha do acordeão. Obrigado pela força. Enfim, todos que deram a força aí pro Forrazão Rádio Nordeste...